Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cortes Bonde da Maromba. Aqui estão reunidos os cortes dos melhores canais fitness do país. Se você está em busca de um método simples para ter um belo shape e não sabe por onde começar, clica no primeiro link da descrição que tem tudo explicadinho lá. Não esquece de curtir esse vídeo e inscrever no canal, beleza? ...de campeonato, que eu vi que surgiu um burburinho aí que tu queria voltar a competir. Ah, acho que a gente sempre tem. Pelo menos uma vez. A gente sempre tem vontade, né, Léo? Eu... Ano passado a gente foi fazer uma brincadeirinha de 60 dias. Pois é. E foi uma brincadeirinha que deu bom. Deu muito bom. Tu mudou o shape. Pois é. Legal ficou. E sem... E eu te falo, sem fazer... Estripulida. Estripulida. Porque foi uma das condições. Eu sentei com o Renato, sentei com o Júlio e falei, olha, vocês são meus parceiros, vocês são meus amigos também. E hoje vocês são as pessoas com quem eu mais tenho contato no meu dia a dia. São as pessoas que eu mais falo. Então eu quero explicar para vocês uma coisa. Quer dizer, eu não posso abrir mão de certas coisas que o atleta de fisiculturismo, ele abre mão quando ele está se preparando. Sim. Então eu tenho determinados limites em relação a quantidades de coisas, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma coisa muito pouco diferente do que eu já faço, mas assim, eu acredito muito no que é consistência do trabalho e exatidão. O teu percalço foi mais a questão de agenda, horários. Léo, pensa que uma hora para mim por dia, uma hora por dia, em 22 dias, 20 dias, tá? São 60 mil reais. Então, quando você fala assim, ah, entra mais tarde no consultório, 60 mil reais a menos. Sim. É isso que custa uma hora. É uma folha certa, né? Não é tão variável assim. E eu tenho uma série de compromissos, né, cara? É complicado. Por exemplo, essa é uma hora custa o Interligas. A gente está investindo, são 80 mil reais por mês de servidor para guardar as aulas, ter o pessoal conectado, tarará, tarará, e que a Roberta deixou eu fazer porque ela sabe que eu gosto de ensinar. Então eu peguei uma equipe fodida de professor, eu e a gente está dando aula para graduando, né? Muito legal. E... O que é esse projeto? Explica mais. Cara, isso foi o seguinte, quando começou a... Qualquer um pode fazer? Que já seja... Qualquer um que estiver na faculdade. Não, na faculdade. Achei que era uma pós. Não, ele... O que aconteceu? Quando chegou a pandemia, todos os cursos pararam de ter aula. E o pessoal começou a me mandar direct assim, pô, estou chateado, quero largar a faculdade, estou sem estímulo, me deram trabalho para fazer, as aulas estão chatas, eu não estudo o que eu quero, eu não estudo o que eu gosto, não estou estudando do jeito que eu gostaria. E aí, você já ouviu falar em liga de medicina? Não. Alguns alunos numa faculdade de medicina se juntam, chamam um professor de uma especialidade que eles gostariam de fazer e eles fundam uma liga. Ah, sim, sim, sim. Que é, aquele professor, por exemplo, de medicina esportiva, ele pega esses alunos que têm interesse e trazem, e ele traz a especialidade para eles ainda, enquanto eles estão na graduação. Então, eles vão ver casos de medicina esportiva, vão consultar pacientes de medicina esportiva. Esportiva, vão estudar coisas, exatamente, porque é essa única coisa que a gente não ensina. É. Você ensina, você dá conhecimento, mas habilidade e experiência, isso é impossível. É, só o tempo, né? E aí, duas ligas de medicina me chamaram, e eu tenho um aluno de longa data, que é o Ulisses, que se formou esse ano até, Ulisses, que esqueci, ó. Que é um aluno sensacional, médico sensacional. Eu falei, Ulisses, estou com essa situação aqui, estou com duas ligas para dar aula. Você não quer chamar o pessoal do Animes para ter aula junto, né? Que é um pessoal que eu tenho um carinho e tal. Não precisa ser necessariamente da mesma faculdade, da mesma instituição. Não. Aí ele falou, aí ele foi, chamou o pessoal até o ponto, a gente estava organizando tudo. Aí ele falou, Paulo, se a gente avisar isso, tem mais gente que vai querer assistir. Tá bom. Aí o Ulisses, a gente chamou mais seis alunos de graduação de outras faculdades, e que eles tinham uma relação comigo ou de amizade ou de aluno professor. E os caras começaram a avisar, olha, vai ter aula do Muzi, vai ter aula do Muzi, vai ter aula do Muzi. Chuta quantas pessoas no final? Mais de mil. 16 mil. 16 mil? 311 ligas de medicina. Caralho. 12 países, cara. Parabéns, cara. Isso é muito maneiro. Não, parabéns para os moleques que quiseram estudar. Não, né, parabéns pelo esse projeto. Olha quanta gente você está ajudando. E aí... 16 mil pessoas que estão ganhando experiência. Muito foda. E aí o que aconteceu? Como o projeto ficou grande, eu falei, cara, eu vou ter que fazer jus da confiança dessa molecada. Eu transformei num curso, eu dei aula para eles um final de semana por mês até o final do ano. Que irado. De medicina esportiva e principalmente essa parte metabólica onde o pessoal, onde tem mais... E onde encontra isso? É no teu site, alguma coisa? No meu link no Instagram tem lá. Tem o link ali, já vai achar. Já vai achar. Mas tem o Instagram dele, né? Arroba Interligas 2.0. Interligas 2.0. E aí o que aconteceu? O pessoal de medicina fez. Só que tinha muita coisa de nutrição, muita coisa de treinamento, muita coisa de bioquímica. E aí o pessoal da educação fez, falou, pô, deixa eu fazer também. Eu falei, cara, medicina esportiva é uma especialidade que é multidisciplinar. Sim. E o cara... Não precisa ficar restrito ao médico, né? E o cara tem que aprender a trabalhar multidisciplinarmente. E se eu pegasse esses alunos de medicina e ensinasse eles desde a graduação a trabalhar de forma multidisciplinar? Aí me deu esse talo, falou, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um Interligas. Aí eu chamei o Lancha Júnior, que é, pô, é um dos maiores pesquisadores da América Latina. É um dos maiores pesquisadores do mundo, né? É um dos caras que mais publica na América Latina para ser o preceptor da educação física. A Aline Davi para ser a preceptora da nutrição. Aí eu chamei o Rodrigo Manda para ser da biomedicina. Chamei o Davi Ronsi para ser da fisioterapia. Chamei o Kaminsky para ser da farmáquia e do pessoal de farmácia. E chamei o Wesley para ser da psicologia. Só ronca. Meu, só cara monstro. E a gente começou a dar aula para todos os alunos que tinham uma faculdade que tinha relação com o esporte. Muito maneiro. Então, de médico até... Muito maneiro. E aí ficou muito legal, porque... Fazer uma diferença para a vida deles. E o que é legal, Léo? Não é aula que é obrigatória da faculdade. É aula sobre o que está acontecendo agora. Sim, é aula que eles querem fazer. Exatamente. Não é aquela matéria chata que tem que fazer. Exato. E que eles não têm como escolher. Puta, como é que um cara da medicina vai escolher aula na psicologia? Ele não pode fazer isso. É. Ele não tem essa possibilidade. Como é que um cara da nutrição vai assistir uma aula dentro da medicina? Ele não tem essa escolha. No Interligas ele tem. Muito louco. E aí a gente junta todos os alunos e é um processo de formação. Então, o que a gente quer? Quando esse cara se forma, ele, além de ter conhecimento que é da... Up to date, que está novo, ele ainda sabe trabalhar junto com os outros profissionais. Então, é um nutricionista que sabe trabalhar junto com um profissional de educação física. Porque, assim, uma coisa é saber trabalhar junto. Outra coisa é trabalhar em paralelo. Sim. O cara que é treinador, ele faz um treino lá, não sabe se ele está comendo mil, duas mil, cinco mil calorias. Vai dar certo? Difícil. Não é. O nutricionista vai passar uma dieta. Mas não sabe se o cara treina de manhã, tarde, à noite, ou se ele treina a força, ou se ele treina a resistência. Fez o basal e hipo. Meu, come isso. E quando esses caras trabalham e combinam? É isso que é uma das coisas que a gente ensina. É um batível. E aí, a gente chama todo mundo que tem essa relação. Então, cara, eu acho que fica uma coisa que melhora a qualidade profissional de quem vai para o esporte. É, isso é muito legal. E para servir não só o atleta, Léo, mas para servir o cara que gosta de treinar porque ele gosta. Que é a maior parte daquilo que são as... que vão ser os pacientes deles. Sim, sim. E está mudando, né, cara? A gente percebe que o esporte está mudando esse cenário. As pessoas estão mais preocupadas em procurar um médico, um nutricionista. Cara, você sabe que o consultório não está marcando consulta. Ele só vai marcar consulta a partir de março. Porque eu estou com a minha agenda cheia para agosto. Olha aí. Por quê? Porque o pessoal ficou com medo dessa coisa de não estar bem para... Para o pós-pandemia. Exatamente. O pessoal assustou. Falei, pô, e se vier uma outra doença aí que pegar... Tem que estar firme, tem que estar com a humanidade boa. Exatamente. Para as pessoas pensarem. Um dos pontos positivos, se é que podemos arriscar falar disso sobre a pandemia, é que as pessoas estão se preocupando mais com a saúde. É, eu acho que todo susto que a gente tem faz a gente olhar mais para nós mesmos. Olhar mais para nós mesmos é sempre positivo. Você sempre vai descobrir alguma coisa que você pode melhorar em si. E que, assim, do ponto de vista de humano, nós somos mais do que nós somos. Nós somos aquilo que representamos para as pessoas que nos amam. Também. Eu tenho uma responsabilidade com a minha mulher. Eu tenho uma responsabilidade com as minhas filhas. Eu tenho uma responsabilidade com meus pais. Hoje, quem cuida da minha mãe sou eu. Mas eu tenho uma responsabilidade com meu pai à medida que eu tenho uma responsabilidade afetiva com ele. A gente não cresceu junto. A gente tem a oportunidade de ficar junto hoje, depois de adultos. E é o que a gente faz. A gente viajou junto agora no final do ano. Então, como que eu vou privar ele da minha presença por ignorância minha em achar que eu não preciso cuidar da minha saúde. Dane-se, faz o que quiser. Então, hoje, o que a gente faz na clínica? A gente está fazendo uma lista de espera que, quando abrir consulta em março, a gente vai chamar esse pessoal pela ordem. Por quê? Cara, eu não tenho ganância. Eu atendo aquilo que eu posso dar um bom atendimento. Eu não vou... Eu já trabalho bastante, né? Atendo das nove às nove. Mas, pô, Léo, se eu... Se eu... Daria para atender mais? Nove às nove? Nove às nove. Está trampando, hein? E sexta e sábado e domingo eu opero. Caralho. Parabéns. Às vezes, quando não tem urgência. Quando eu falo para vocês que esse cara é inspiração, você não acredita, cara. E sexta e sábado e domingo eu opero para vocês que esse cara é um bom atendimento.